Fórmula 1 o que a gente vai ter que estar aquecendo eu tô utilizando lá que você pode usar tipo o secador de cabelo e quer aquecer essa adesiva aqui já tá velha né mas a gente vai botar um novo a gente tem que aquecer pode aquecer né levanta um pouco aí vai só devagar depois que igualar assim você vai direto devagar e aí e aí e aí tô usando só mano galera ele tá meio difícil aqui e aí e aí e aí tá muito frio galera e aí 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 Pronto, é ó, o adesivo é tirado aí, agora é só chegar e colocar outro adesivo. Seja mais, já que há no próximo vídeo.